E peraí, será que eu tô ouvindo oi? Oi? De quem sequer deixou falar nada? Bateu a porta forte na minha cara Ué? Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade em um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Bateu saudade, fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de oi a tchau, foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de capo, né? Atenção